Fala rapaziada, galera já faz um mês que eu coloquei o bardal prolonga aí no motor Quem acompanha os vídeos aí sabe que eu coloquei o bardalzinho prolonga e coloquei um óleozinho 2050 Pra dar uma melhorada na pressão de óleo, né? Pra ver se melhora essa pressão de óleo no motor Porque esse motor aí tá muito cansado e desde que eu comprei o carro ele bate tucho e faz barulho, né? São sete anos aí que eu tô rodando com aditivo, com vários aditivos no motor Entre eles Militec, Motorcoach, Nanotec, da Colby, Grafeno E agora eu coloquei o bardal prolonga de todos os que eu coloquei pra esse tipo de motor cansado desse jeito Batendo do jeito que tá esse motor aí A melhor receita que eu achei até agora foi com o bardal prolonga, né? Foi com o bardal prolonga e com o óleozinho 2050 E uma curiosidade, galera, que eu queria falar com vocês nesse vídeo Eu li o rótulo aqui, tá? Li o rótulo e não fala o que eu vou dizer agora Mas eu vi muitas pessoas na internet aí falando que o bardal prolonga ele sai do óleo Ele funciona igual o Militec e ele sai do óleo E ele se impregna nas paredes do motor, criando uma película, tá? Só que tem um detalhe, galera Eu acredito que ele cria sim uma película nas paredes do motor Mas ele não sai totalmente do óleo, galera Esses 500ml aqui que eu coloquei Ele não sai do óleo Quer ver, ó? Porque eu coloquei, ele teria que... Se ele saísse do óleo Ele teria que a... Que baixar na vareta aqui, ó Não sei se vai dar pra ver aí Mas a vareta não baixou Não vai dar pra ver que eu tô usando o flash aqui, galera Ali, ó Lá, ó É que o óleo também tá limpinho, né? Que esse motor eu uso, eu faço o flash direto E ele tá limpo, tá bastante limpo O óleo, ele é clarinho Mas ali ele não... Ele basicamente não baixou quase nada, galera Tá? Ele tá... Tá aí no meio da vareta aí, ó Pra cima do meio da vareta A marca do óleo Pra cima do meio da vareta ele tá E eu acredito que... Que essa... Essa parte aí da... Que o pessoal fala na internet Que o Prolonga... O Prolonga sai do óleo E cria a... E se impregna nas paredes do motor Igual o Militec Eu acredito que isso aí é fake, galera Porque eu li o rótulo aqui e não fala isso, tá? Não fala que ele vai... Se impregnar nas paredes do motor e... E sair do óleo como o Militec sai O Militec... O Militec... O Militec... O que acontece? O Militec ele sai do óleo... E gruda nas paredes, né? E com o tempo... E você puxa a vareta de óleo ali depois... Quando você colocou o Militec... Aqueles 200ml... Você vê nitidamente que baixou da vareta... Que o produto se impregnou nas paredes do motor... Beleza? E falaram na internet aí, galera... Que o Prolonga fazia a mesma coisa... Que o Prolonga fazia esse trabalho aí também... De se soltar do óleo e se impregnar... Pelo que eu tô vendo aqui, não... Tá? Eu acho que é fake isso daí... Beleza, turma? Então é uma curiosidade aí... Tô gostando de usar esse produto aqui... Achei que deu uma reduzida na batida... O Prolonga aí com os... O... O óleo 20-50 aí... Usei um Lubrax 20-50... Que é um óleozinho bonzinho... E realmente deu uma reduzida no barulho, galera... Na minha próxima troca de óleo... Vou colocar outro bardal desse aí... E o óleo 20-50 de novo... Tô pensando em fazer algumas outras experiências aí... E vamos ver se vai dar certo... Mas é assunto pra outro vídeo aí, turma... Mas aí pra quem tem... Fica a dica, galera... Pra quem tem um motor cansado... Que nem o meu... E é normal ver esses Vectra aí... 2.2, 2.0, 2.4... Batendo tucho... Uma bateção... É normal o cara ver isso aí... Com motor cansado já... Ou Vectra, Mareia também... Mareia 16 válvulas... Vários motorzinhos da Fiat aí... 16 válvulas... O Prolonga com o óleozinho 20-50, galera... É uma receitinha top... No meu caso aqui... Não resolveu completamente o problema... Nem vai resolver... Porque esse motor aqui... É só uma retífica completa de motor... Pra resolver... Mas ele reduziu, galera... Eu percebi que a... Que a pressão de óleo dele... Ficou melhor... Então tem alguns momentos... Que eu não escuto bater o motor... Eu tô andando com o carro... E em alguns momentos... Parece que ele silencia... Ele silencia mais o motor... São em alguns momentos... Não sei se em algum momento... O tuxo carrega e... E para de bater... Pode ser que isso aconteça... Em algum momento... E outra hora ele descarrega... E bate um pouco mais... Mas aqui... Pra resolver... É uma retífica completa de motor... Beleza, turma? Então... Pra quem pensava que o... Prolonga sai do óleo... Igual a Militech... Não sai... Beleza, galera? No vídeo de hoje era isso... Se inscreve no canal... Deixa o like... Ativa o sininho... Pra receber as notificações... Qualquer dúvida... Deixa aí nos comentários... Que na medida do possível... Eu tô respondendo todo mundo... Valeu, um abraço!